Se tá sentado nessa mesa, sem a minha companhia e um copo de cerveja Não reclame, pois um dia teve tudo isso e não deu valor E hoje fica aí contando os dias no seu calendário e se lamentando O tempo já passou, muita coisa mudou, não quero mais saber de viver com você E os planos de ter filhos e de comprar nosso apartamento Acabou naquele dia, naquele momento Que te vi com outro agora, meu bem, eu lamento E já pagando todo o mal que me fez De copo sempre cheio o coração também Lembrou de mim agora que não tem ninguém Eu já me apaixonei e sou feliz com outro E a culpa é sua Eu bem que te avisei, você pagou pra ver Pare de me ligar, eu não vou atender Pode continuar nessa vida bandida Porque eu não vou voltar